E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu estou aqui em mais uma parte de Final Fantasy 2. Eu fiz um pequeno grind, percebam que o grind foi foda, né? Deu uma melhorada boa aqui, melhorei várias magias, o Roly tá nível 10, o último é nível 7, botei em mim mesmo o outro... o Amizade botou em mim mesmo... Botei o Flare com a Nina, o Roly tá nível bom, melhorei um pouco o Ricardo também, ó, deu uma melhorada, tanto os atributos também da gente, deixa eu mostrar aqui, ó, os atributos são legais, dos 3, dos 4 no caso, e eu passeando por aí, eu achei esse Cat Claw, no caso, uma faca foda, causa um dano fuderoso, e eu já tenho umas ideias aqui do que fazer, mas primeiro, tem um pequeno extra aqui, na casa do Paul, você chega aqui, aí você pode conversar com ele até, dizendo que vai pro furacão, ele está planejando entrar naquela coisa, né, você tá maluco, mas você pode ir perto da cama dele, que tem uma passagem aqui, pra pegar vários itens, Black Garb, Ruby Coress, já já eu vou ver aqui o que é melhor pra meu personagem. Esse Blood Sword aqui, pode ser legal, espada de... de sangue, deixa eu ver aqui, Blood Sword é a última. Ah tá, ela rouba a life do inimigo, é legal, mas vou ficar com esse Cat Claw, vai. Tá um dano gostei aqui do que aumentou teoricamente. Deixa eu botar... não, não, sai daí, maluco. Ele botou isso só porque o meu nível tá maior ali de espada, então isso teoricamente vai influenciar, mas não é assim, amigo, não é assim. Ah, um detalhe também, eu tô com a última, a magia é a última, né. Só um detalhe é que essa magia, na verdade, não é influenciada nem por... nem por espírito, nem por inteligência, talvez por magic, o atributo ali. Só que uma das coisas que influencia, além da quantidade de... o nível das magias que eu possuo, que eu também não ia evoluindo muito mesmo assim, é também a evolução das armas, então perceba que tudo tá pelo menos do nível 7 pra cima aí, evolui bastante, mesmo assim o dano não tá muito bom, mas é porque o nível tá nível 7 ainda, o último, enfim, entre outras coisas aqui. Deixa eu só ver o que é que eu preciso equipar. Não. Opa, isso é o que mesmo? Ah, aumenta a agilidade. Cara... Ferra um pouquinho a defesa, né, mas deixa eu ver, eu vi outra coisa boa também. A Power Vest. Esse Ruby Coress, nossa, que bosta. Ah, feito de Ruby, né, deixa eu aumentar a agilidade. Deixa eu ver, Black Barbera já tá. Beleza, outra coisa aqui, não, gigante aumenta um pouquinho. Nossa, que equipamento estranho pra Nina. Deixa eu botar o outro machado, isso. Agora sim. Deixa eu ver, jogadorzinho, na mãos nuas mesmo. Aumenta a defesa, mas não quero, quero o dano. Deixa eu ver outra coisa aqui, ver se melhora nada, nada. Power, não. É bom olhar um a um, porque... Como é que se diz? Tem coisa aqui, só você vendo mesmo. Ó, esse arco. Qual é a melhor aqui? Ó, esse aumenta, ó, Diamond. Melhora bem mais. Então vamos botar no coitado. Certo, por enquanto a galera tá com um equipamento legal. Pronto, roubamos o Paul. Na verdade foi ele que sugeriu como é que sai dessa bosta. E aqui uma coisa que eu tava até rodando, né. Ah, só um detalhe. Missidia é a única cidade, se eu não me engano, além dessa, né. Que não foi destruída. Então se você quiser comprar algum equipamento, vá lá. Equipamento não, né. Magia, no caso, comprei Holly lá pro Ricardo, né. Ah, volta. Ah, não, não. Vamos aqui em cima pra mostrar uma coisa. Que eu tava pensando em nem perguntar pra ela. Porque normalmente quando você pergunta uma coisa antiga, o pessoal esquece, né. Mas aqui eu terminei na doida aí, perguntando sobre o Ivern. E ela disse que... É... Tem uma maneira aí de chamar o Ivern. Você mostra lá no espelho do castelo. O pendante. Enfim, você vai... Tem como chamar. É meio estranho, cara. Pra você adivinhar, é foda isso. É aquela coisa que você tem que ficar testando todas as opções em todo mundo. Pra... Confiando que alguém vai responder. Porque o jogo te ensina que o pessoal tem memória fraca. Mas você vê que nesse momento não. Nesse momento ela lembra o Ivern. Aí você chega aqui, vai lá no pendante. Que a gente pegou faz muito tempo. Cadê ele? Aqui. Aí emite uma luz. Em que vai mostrar aqui... Ó, o ovo. Entendi. E o Ivern. É como se tivesse chocado, né? Ele já nasceu aí. Na lógica do jogo. É. A imagem brilha, blá, blá, blá. Finalmente chocou. O estranho é que o Ivern, ele tá vindo pra cá. O que eu achei meio esquisito. E detalhe, se você não fizer isso. O Ivern não vem. É... Porque eu imaginava que era com... Eu lembrar que era com a Ivern que eu entrava lá no furacão. É... Aí eu fui lá, naquela ilha lá. Em Deus me livre. E... Não. Não consegui pegar. Então foi uma merda isso. E tem até um diálogo lá. Se você for com o Ricardo. Porque o Ricardo é o Ivern, né? É o Dragun, na verdade. O Ivern é o Dragão. Ele é o Dragun. Ó, e ficaram juntos mais uma vez. Ó, que jóia, amigo. Que legal. Que divertido. Vai embora, Dragun. Pronto. Vamos agora... Pra Dungeon, maldita. Eu não... Eu acho que não é a última, não. Eu tava até pensando aqui. Mas acho que não é a última. Mesmo assim... Eu vou ter que me equipar. Eu preciso comprar um monte de coisa. Deixa eu ver. Espero que tenha uma loja boa aqui nessa merda. Senão eu vou ter que equipar a Missyria pra ver se tem uma loja boa. Sai, cara. Pô, moleque chato. Deixa eu ver. Escudo. Nunca encontro a loja que eu quero. Pera aí. Cadê a loja de itens? Escudo, espada... Aqui. Beleza. Três caras. Isso quer dizer que pode ter coisa boa. Não. Quero Raipuxo. É só o que eu quero. Raipuxo, beleza. Cadê? Como é que bota 99? 91 vai. Só pra... Poxa, o normal. Eu torrei as outras, né? Não serve pra muita coisa. Mesmo assim, é... A maneira de você torrar. Airdrops, papapá, antídoto. Vamos ver o que tem tudo aqui. Que aí eu já saio torrando. Cortei. Tem um monte. Elixir tem um três só. Então tome mais... Eita, não tenho tanto dinheiro. Pera aí. Ah, eu tô com dois milhões, cara. Então eu tenho tanto dinheiro assim. Vamos tomar meu Elixir pra caralho. É isso. Um Aether. Bota. Pra recuperar a magia? Eu quero sim. Fênix Down. Vai aí, né? Torrando dinheiro. Mesmo assim, não foi tanto. Demorei um tempinho, né? Isso daí foi mais pra... Estocar a magia, sei lá. Pera aí que eu preciso me curar. Vamos no... Opa, não. É aqui. Falta descansar ainda. Isso. Pra curar um pouquinho de magia. Só um detalhe lá. Básico. É... O detalhe é que você não usa o Wyvern. É estranho. Eu queria sair voando aí. Pra explorar o mundo. Se bem que não tem muito o que explorar. As cavernas que tinham, você já explorou. Ou se você quiser ir de novo, né? Enfim. Mas eu acho que seria legal pra evitar a batalha. É tipo um chocobo voador. Seria mais ou menos essa lógica. Mesmo assim, a única utilidade dele é realmente você entrar ali no furacão. Detalhe. A parte de cima... A parte de cima do castelo atrapalha, cara. Não dá pra passar. Enfim. Você vai aqui. Aí ele já vai com o Wyvern. E entra no olho do furacão. Realmente ele entrou aí. O Wyvern é foda, cara. É um furacãozinho aqui, ó. Ué. Dentro de um furacão é sempre assim. Se você um dia quiser. Não é se arriscar dentro de um furacão. Você sabe que tem um castelo lá fodão. Voador. Do mal. Então. Sempre leve o seu Wyvern. Essa é a dica. Vamos lá. É uma dungeon. Que não tem saída, eu acho, né? Não tô vendo saída. Eu tenho que ir daqui mesmo. Então vamos lá. Deixa eu ver. Cara. Tem duas subidas. Você viu, né? Essa... Chihook ali. A mulher verde. Não lembro dela. Deixa eu mostrar a última pra vocês. É... Tem um flare ali. Eu rolei um pouquinho ele. Mas o fogo vai ser suficiente. Role. E role. Só pra mostrar aqui. O poder da galera. O poder mágico. Né? Toma. Última nível sério. Isso aí foi direcionado. Na veridinha. A mulher da grana. Olha. Ó. Inferno. Chamas. Mas o dano aí não é de fogo não. Se não me engano é... É um dano não elemental. Ou algo assim. Mas não importa. Eu não acho tão legal esse flare também. Eu prefiro ataques normais. Magias normais. É. Não tá tão bom. O Ricardo não tá tão forte. Mesmo assim foi suficiente pra matar. Junto com a galera. Enfim. Vamos pra cá. Mais uma subida. Legal. Interessante que o Iverno podia ter ido do topo, né? Logo. Mas aqui não. Aqui a gente... Ele foi de baixo. Ele é preguiçoso. E a gente tem que subir. Certo. Nível 4. Pra agora. Vamos pra... Ah. Pra cá vai. Um baú ali. Foda-se o baú. Não vai ser. Ah. Esse inimigo eu não lembro aqui. Não vai ser uma outra última, né? Deixa eu mostrar aqui. Tá com um fogo nessa mulher. Brigadoso. Empurrada. Porrada. Ó o ataque do Gibi. E olha, melhorando o ataque. Fire. Yoga Fire. Foi bosta, hein? Olha. O menino tá meio melhor na mão aí daqui. Gadozen agora. Você vê que... É... Passou praticamente o final do jogo. Pra a galera começar a ficar um pouquinho melhor que ele. Cara, não tem saída, né? É só... Esse cara não lembra. O Udigole. É só uns baús ali mesmo. Então eu vou ter que explorar. Enfim. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu usar Besserc em mim mesmo. E Riss em mim mesmo. Gadozen tá ficando ultrapassado. Deixa eu usar magia nele. Eu acho que ele é forte contra ataque físico, hein? É isso que a gente vai testar. Se bem que ele é golem de madeira. Apesar que eu acho que é de pedra aí pelo skin dele. Mas o Wood é madeira. Então vamos na pancada aí. Eu acho que fogo, né? Na lógica aí seria... Na lógica Mega Man seria super efetivo. Então toma. Se bem que o Woodman é fraco contra a serra. Não é contra o fogo. Toma ataque normal. Você vai ser o Fire. E ataque normal normal. Beleza. Vamos ver aqui se pelo menos ele sobrevive. Pra eu tentar o meu ataque. Ele é fraco contra fogo. Realmente. A lógica aí se aplica. Vamos tentar ver o que é isso pelo menos. Eita. Legal. Luva de diamante. Pera aí. Aumentou alguma coisa. Ah, tá. Hum. Resistente a raio. Legal, cara. Gostei. Primeira vez que eu fico com vontade de ver o que é o outro item. Poxa. Ah, tá. Ah, tá. Tô ficando toda bombada. Bombadão. Quer diminuir o ataque? Foda o seu ataque. Quero defender. Quero sobreviver também. O banco e os inimigos estão se repetindo. Então agora vai ficar um pouco mais ágil. É, aqui eu tenho o que aqui embaixo? Mais espaço pra subir. Ó, uns cavaleiros loucos aqui. Então vamos fazer assim. Tá, você aqui. Flare não. Fire. Porrada nesses caras, ué. A Nina vai matar o cara com uns dois mil de fogo. Olha, dois mil e cem. Legal. Agora que os magos estão se dando bem, né? O legal desse jogo é assim, porque a maioria dos jogos de RPG tem Final Fantasy que você só pode ter três personagens. Esse daí tem outros que pode ter cinco, né? Esse daí são quatro. Mas eu já falei desde o começo do jogo que você precisa bombar os três mesmo. Outros personagens. Por exemplo, apesar do Ricardo ser legal, você só vai pegar ele aqui nessa parte do final. Não é antes disso. Então não fica tão legal algumas coisas. Oxe. Pera aí. O outro deve ser em outro canto, né? Aquela outra entrada. Mas vamos pra cá. Olha, tem um negócio de choque. Então você pode perder tempo, né? Olha, aqui eu vou tomar dano. Eu sei disso. Então eu não quero tomar dano de graça. Defender, o que é isso? Tem cara de ser espada. Vamos ver. Lá embaixo. Tá uma espada mesmo, realmente. Vou botar uma espada. Uma espada e uma faca. Pelo menos sou mais habilidoso que uma espada. Vamos ver o que é isso. Diamond. É, tem que ter um monstro. Um demônio na caixa. Tá, tome o role. Fogo. Role, role. Vamos ver se você é bom contra a magia. Seu cavaleiro de merda. Detalhe que a galera faz o que quer com as cores dos inimigos. Pega o mesmo skin e muda umas 30 mil vezes. Aí muda o nome pra dizer que é mais foda. Mas, é, teoricamente ele pode estar usando armadura de diamante. Até. Pode estar. Nada contra ele. Vai, Gadosen. Solta a sua magia de role. O Gadosen tá com magia forte também. O espírito dele tá forte. Então agora tá ficando legal. Mesmo o dano dele não ficando tão alto. Ué, consegui Diamond Glove. Legal. Gostei disso. Não vai ser mais em mim. Vai ser em você. Você vai ter uma defesa boa também. Nossa, Ice Forward já ficou... Pô, legal. Peraí, mas o meu ataque foi pro saco, né? Fazer o seguinte. Vou botar Ice. E a Nina vai botar o outro também. Ela é bom. Ela não precisa de um ataque monstro. E a armadura vai ser pra mim mesmo. Deixa eu ver só quanto aumenta, né? É, aumenta um pouco. E fica mais resistente a choque. Mas o outro eu tô com evasão. Quanto é evasão? 6 a 99. Deixa eu ver com a armadura de diamante. 6 a 75. É, foda-se a evasão. Vamos lá. Seguindo em frente. Pô, a parra de choque é a foda-se, vai. Deve ter um dano monstro. Deixa eu ver aqui. 3, 5, 0, 8. 3, 5, 0, 5. É 3 em 3. Não importa. Seixo andar. Aquelas portas malditas que não levam a canto nenhum. Magos diferentes. Na verdade, eu acho que já enfrentei esse Wizard, né? Mesmo assim, tome ataque. Se você gosta. Vamos lá. A Nina detonando também. E o Richard mostrando pra quem veio. Aqui a gente tá forte o suficiente pra praticamente ficar matando de um em um. Ó, Flare. Consegui, ó. O cara droppou. Beleza? Saindo aqui da coisa. Cara, eu acho que tem muito chão pela frente. Eu vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte de Final Fantasy 2. E aí E aí E aí Obrigado.